E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você que tá aqui no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative também o sininho da notificação que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago pra vocês. E deixa aquele like se vocês gostaram do vídeo também, tá bom? As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo e também tem na descrição, se quiser é só me seguir lá, beleza? Eu quero que vocês fiquem comigo até o final, vou tratar um assunto um pouquinho quanto polêmico e depois do vídeo eu preciso que vocês deixem o comentário que eu quero ler o comentário de vocês sobre esse assunto, tá bom? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom, gente, alguns estão me perguntando sobre a vaquinha, tá? Ainda está acontecendo, eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição, a vaquinha pra ajudar na câmera quem não assistiu o vídeo de ontem, se quiser assistir. Algumas pessoas estão me perguntando, Cássia, como que faz a doação? Eu vou deixar aprentado aqui o valor que eu já recebi até agora, enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Então, pode ser que na hora que eu postei já tenha aumentado um pouquinho mais. Então, esse é o valor que eu recebi até agora, gente. E pra fazer a contribuição é fácil, é só clicar no link, vai aparecer lá o valor que você quer ajudar, você coloca o valor. Aí embaixo tem a opção cartão, boleto, aí fica da preferência de vocês. Quem mora fora do país tem a opção PicPay e a Paypal também, pra vocês ajudarem. E aí, é só contribuir. Quem já contribuiu, eu agradeço do fundo do meu coração. Quem não tem condição também, a gente entende. E quem vai contribuir ainda, já fica o meu agradecimento aí também, tá bom? Então, gente, dou mais obrigada e bora pro vídeo do canal. Vamos começar falando sobre as atualizações. Eu falei no meu vídeo, foi essa semana, acho que foi no de segunda, acho que foi no de segunda-feira. E alguns jogadores já estavam de saída, né? Inclusive, a do Johan se concretizou ontem, ele vai mesmo pro Atlético por empréstimo. Até o final do ano, o Johan aí, o jogador nosso de 26 anos, não teve muitas oportunidades aqui no Palmeiras. As poucas que teve, não mostrou aquilo que a gente gostaria de ver. Então, está sendo emprestado ao Atlético Mineiro, tá bom? A segunda atualização que eu quero trazer pra vocês é sobre a novela Daverson, que ontem eu trouxe um assunto aqui toda feliz, né? Que o Daverson tinha recebido uma proposta da China. E o que eu fiquei sabendo é que ontem à tarde ia acontecer uma reunião, porque ele estava nas mãos do mesmo, né? Nas mãos do doido, de decidir ou não se ele ia embora, se ele ia ficar. E eu fiquei surpresa porque ontem não falaram mais nada, se aconteceu mesmo essa reunião, se não aconteceu, se ele aceitou. A única coisa interessante que eu vi foi ele vendendo o carro dele lá no Instagram dele. É um sinal, está vendendo, por que será? Será que vai embora mesmo? Enfim, então a única informação que eu tenho é essa. E eu fiquei sabendo de outra que o Atlético Mineiro também estava sondando, sondando a situação do Daverson e poderia fazer uma proposta pra ele, mas duvido muito, eu acho que se o Daverson for embora mesmo, será para a China. Então está nas mãos dele, tá? Ele que vai ter que decidir. Se caso ele decidir ficar, a gente faz um mutirão aqui, invade o CT e arranca ele de lá pelos braços, né gente? É, então durante essa semana até sexta-feira, hoje é quinta, né? Até sexta, sábado ou domingo, espero trazer a informação aqui que o Daverson não faz mais parte da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Espero que seja oficial. Só queria atualizar mesmo vocês sobre toda essa situação, beleza? Então vamos aqui para o assunto mais polêmico, que é o assunto principal do vídeo. Bom gente, todo mundo sabe que no último Palmeiras e Flamengo, aqui no Allianz Parque, teve torcida única. Quando aconteceu isso, eu vi muita gente, eu vi a torcida do Palmeiras um pouco dividida, né? Sobre esse assunto de torcida única. Então eu vou trazer aqui o que mudou na regra, tá? Eu vou trazer o que mudou na regra, vou deixar a minha opinião e depois eu quero ler a opinião de vocês, porque acaba sendo um assunto polêmico quando é um assunto que tem diversas opiniões, né? Quando todo mundo discorda ou concorda com algo, acaba sendo discutível e acaba criando uma polêmica. Então eu vou trazer aqui o que o blog do Rodrigo Matos postou sobre essa decisão. É bem curtinho que eu vou ler depois, se vocês quiserem saber ler o texto todo. Tá? É no blog do Rodrigo Matos. É após caso Palmeiras e Flamengo, a regra da CBF prevê retaliação por torcida única. A CBF criou uma nova regra pela qual o clube pode retaliar e não ceder cota da torcida visitante caso seus adeptos não possam ir ao estádio do rival. Essa previsão foi concluída em uma alteração do regulamento geral da competição da Confederação para 2020. Essa determinação ocorreu após o final do ano, a torcida do Flamengo ser impedida de ir ao jogo no estádio do Palmeiras por decisão da CBF baseada em parecer da PM de São Paulo, entre outros casos. Tanto o regulamento de 2019 quanto o de 2020 prevê a cessão de 10% dos ingressos para a torcida visitante, mas admite que esse número pode ser modificado conforme orientação dos órgãos de segurança. A diferença é uma modificação feita no segundo parágrafo dos artigos. No texto de 2019, havia apenas previsão de que poderiam ser cedidos mais de 10% dos ingressos no caso de acordo entre os clubes. Mas para 2020 foi acrescido que pode haver também redução desse percentual em situações de reciprocidade. A disponibilidade de ingressos para o visitante poderá ser superior ou inferior a 10% da capacidade do estádio conforme o caso. Aí o texto prossegue aqui, né, e tal, mas eu vou resumir para vocês o que acontece. Vamos supor que o Palmeiras vai jogar com o Flamengo lá no Maracanã e vai ter torcida do Palmeiras, vai ter torcida do Flamengo, então o Flamengo pode ceder mais que 10%, essa era a regra. Na regra nova, o Flamengo tem a opção, a opção de ceder menos de 10% dos ingressos, se caso o Palmeiras vetar uma ida deles, igual aconteceu esse ano passado, no finalzinho agora, que o Palmeiras vetou a ida dos torcedores do Flamengo no estádio do Palmeiras, ou seja, então o Flamengo agora já, como a lei, como a, já está em vigor essa nova regra, então agora o Flamengo pode vetar, vetar ou diminuir a carga de ingressos aí pro Palmeiras, se o jogo tiver, for lá no Maracanã e tal. Gente, por que que isso é uma burrice? Eu vou explicar pra vocês. Vamos supor que Palmeiras e Grêmio aí, aconteça esse ano, o primeiro jogo no Allianz Parque, e o Palmeiras vai ceder os 10% da torcida visitante pra torcida do Grêmio, o Grêmio vem e assiste o jogo, a torcida do Grêmio vem e assiste o jogo no Allianz Parque. Aí o segundo turno, o Grêmio, por alguma coisa que aconteça, alguma rivalidade, o Grêmio vai lá e veta a torcida do Palmeiras. Ou seja, o Grêmio foi beneficiado, por quê? O Palmeiras vai aplicar essa nova regra apenas no campeonato do ano que vem, dando os menos de 10% ou vetando o Grêmio novamente no Allianz Parque. E aí não adianta mais, porque o campeonato, vamos supor, de 2020 acabou, e quem acaba sendo beneficiado é o Grêmio. E quando eu digo beneficiado, gente, é porque torcida, torcida é a alma do estádio, tá? Eu fui naquele Palmeiras Internacional em 2015, na Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou de virada aí de 3x2 no Internacional. E, gente, a torcida, a torcida ganhou aquele jogo. A torcida não foi o time do Palmeiras, foi a torcida. E eu senti o Allianz Parque tremer, gente, eu senti o Allianz Parque tremer. O último Palmeiras e Corinthians, eu estava também, até que o Palmeiras tirou, o Dudu, né, tirou o chapéu lá. E, assim, a zoação, aquele negócio de você zoar, de brincar, das musiquinhas dentro do estádio, gente, isso está acabando. Então, gente, pra mim, o que acontece com essa decisão é que quem acompanhou hoje, quem acompanhou até hoje o time, né, fora, em outros estádios, beleza. Que nem eu tenho o sonho de ver o Palmeiras um dia lá no Maracanã. Tenho vontade de conhecer o Maracanã, que já foi palco aí pra Copa do Mundo, que foi palco da onde a gente ganhou o nosso primeiro Mundial. Tenho vontade de ir assistir um jogo lá um dia. Mas, se essa decisão realmente for continuar, a gente não vai poder mais ir assistir em outros estados o nosso Clube do Coração, porque fica aquele negócio meio que vingança, né. E eu acho um absurdo, gente, esse assunto entrar em pauta, porque, pra mim, a obrigação do poder público era manter a integridade da torcida no estádio. Eles que tinham a obrigação de defender o torcedor, está se livrando dessa responsabilidade, gente. Está se livrando dessa responsabilidade. E digo mais, pra mim, a melhor opção seria o que, então? Portões fechados. Ah, o Ministério Público, a polícia, disse que não tem condições de fazer a segurança de 2 mil torcedores. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer um jogo com os portões fechados, porque ninguém é beneficiado, gente. Eu, como eu falei e vou repetir aqui, a torcida é a alma do estádio. E eu sei que a torcida faz a diferença, porque eu já estive muitas vezes no estádio. Principalmente quem acompanhou aí os anos 90, né, que pôde ir ao estádio nessa época, sabe, gente, o quanto é importante a torcida no estádio, o quanto isso muda um resultado, o quanto isso muda um jogo. Eu já vi muito, muitos, muitos atletas que já pararam de jogar, falando o quanto já se arrepiaram aí, né, com a torcida e aquilo deu uma motivação maior. Então, gente, eu quis trazer esse assunto pro canal, porque quando eu falei no finalzinho do ano passado aqui sobre a torcida única, teve meio que aquele... A torcida ficou um pouco dividida, por quê? Porque a gente tava vetando a torcida do Flamengo. Mas o que eu estou me colocando no lugar? Porque eu não quero uma final de campeonato, um semifinal de campeonato, um jogo importante, a torcida ser vetada de ir no estádio, né, de ir assistir um jogo do Palmeiras. E eu não quero que isso aconteça com o Palmeiras também. Então, por isso que eu estou me colocando no lugar, porque eu não quero que vire torcida única. Imagina que chato, gente! O mais legal é zoar lá no estádio, é cantar as musiquinhas. Então, gente, isso vai acabar. E eu sou totalmente contra a torcida única. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês, porque eu sei que tem gente que, pra algumas pessoas, tá tudo bem, algumas pessoas não ligam, algumas pessoas não vão concordar com o que eu falei, eu quero ler o comentário de vocês aqui. Mas pra mim, gente, a torcida única é o fim, é o enterro do futebol. Pra mim, e sempre vai ser, porque eu amo ir pro estádio, é o que eu mais amo fazer na vida. Então, gente, deixa o comentário de vocês aqui, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então, era isso. Espero que vocês tenham entendido também. Se surgiu alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu tento responder vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, e avante, palestra!